A investigação de um esquema milionário de lavagem de dinheiro apreendeu sete carros de luxo avaliados em seis milhões e meio de reais. Nós vamos conversar agora ao vivo com a nossa repórter Samara Bastos, que traz todas as informações. Ô Samara, é verdade que esses veículos eram sorteados através de rifas pelas redes sociais, pela internet? Conta tudo isso pra gente. Bom dia pra você. Oi César, bom dia pra você também. Olha, segundo as investigações, sim. Os investigados usavam as redes sociais pra anunciar rifas e sorteios de diversos bens, incluindo aí esses carros de luxo avaliados em mais de seis milhões de reais. Esses veículos foram apreendidos em Itu, no interior de São Paulo e também aqui na capital paulista. Mas a polícia acredita que por trás aí desses sorteios e dessas rifas, possa existir um esquema milionário de lavagem de dinheiro. Entre os alvos aí da investigação está o influenciador digital Wesley Alemão, que tem mais de três milhões de seguidores em apenas uma das redes sociais. Nesta rede social, Wesley costuma postar fotos ao lado de carros de luxo. Essa vida de ostentação dele, né, do influenciador digital, também já está sendo investigada aí pela polícia. Ontem mesmo, Wesley esteve aqui na sede do Deike em São Paulo, prestou depoimento e já foi liberado. Essa operação começou em março e desde então os policiais já apreenderam 51 veículos de luxo, incluindo aí uma lancha. Voltamos ao estúdio do Hoje em Dia. Obrigado pelas informações. Samara, parabéns à Polícia Civil, que faz um excelente trabalho, apesar de estar defasada em termos de efetivo. Ela precisa de pelo menos mais 15 mil homens apenas aqui em São Paulo para continuar prestando um serviço de qualidade para a sociedade. Um ótimo dia para você, Samara, e a todos de São Paulo também. Um ótimo dia para você. E aí